Bêêê, o que você quer jantar? Ah, eu queria aquele que é macarrão com... Gêmeo, meu nome? Carbonara, eu queria carbonara. Ela fingindo que não sabe o nome do prato? Não sei, não lembrei por um minuto. Eu sabia inglês. É porque eu passei muito tempo fora. Como que é inglês, carbonara? Carbonary. Ah, tá. E aí? Meu carbonara, e você fez em inglês? Carbonara Carbonara Nossa, cortando o macarrão, matou dois italianos Ai, o que que encheu meu bucho? Hum Tá provado? Mandele